Agora é nós Onde areja o vento O bom na varanda Quem descansa Vê o horizonte Deitar no chão Pra acalmar o coração Lá o mundo tem razão Terra de heróis Laris de mãe Paraíso se mudou para lá Por cima das casas Cal Frutas em qualquer quintal Feitos fartos Filhos fortes Sonhos semeando o mundo Real Toda gente cabe lá Palestina, Shangri-La Vem andar e voa Vem andar e voa Vem andar e voa Lá o tempo espera Lá é primavera Portas e janelas Ficam sempre abertas Pra sorte entrar Em todas as mesas Vão flores enfeitando Os caminhos Os vestidos Os destinos Dessa canção Tem um verdadeiro amor Para quando você for Há um vilarejo ali Onde areja um vento bom Na varanda Quem descansa Vem o horizonte Deitar no chão Pra acalmar o coração Lá o mundo tem razão Terra de heróis Laris de mãe Paraíso se mudou para lá Por cima das casas Por cima das casas Frutas em qualquer quintal Peitos partos Filhos fortes Sonhos semeando Um mundo real Toda gente cabe lá Palestina, Shangri-La Vem andar e voa Vem andar e voa Vem andar e voa Lá o tempo espera Lá é primavera Portas e janelas Ficam sempre abertas Pra só te entrar Em todas as mesas Vão flores enfeitando Os caminhos Os vestidos Os destinos E essa canção Tem um verdadeiro amor Para quando você for Vem andar e voa